Que porra é essa, velho? Agora eu fiquei com medo, hein, mano? Caralho, velho, eu já vim sozinho aqui nessa porra já. Ô, outro barulho pra lá. Vixe, mano. E aí, seus de ouro? Eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, gurizada, no vídeo de hoje aqui no canal, viemos na estação, veio eu, o Maica aí. E aí, Maica? Eu sou o Joe. Você não tinha vindo, né, Maica? Não, pô, primeiro vídeo. E nós já começou, gurizada. E nós já começou o vídeo aleatório, que eu vim pra filmar aquele pedaço lá que falta, pra quem já acompanha no canal aí. Olha aí, você vai segurando. E, gurizada, é muito barulho. Nós já chegamos aqui na estação, que eu já ia começar o vídeo aqui agora, entendeu? Aí nós ia começar ali na frente. Já começou um monte de barulho aqui no vagão, aqui. Gurizada. Tem uma Europa aqui, uma abelha. Será que não vai passar por aqui ou não vai por lá? Tem uma Europa aqui. Eu vou até mostrar pra vocês, pra vocês falar que eu tô mentindo, né? Olha isso aqui. Olha o tanto de apelha aí embaixo. Não vai dar pra pegar na câmera. Vamos rodear. Não corre não, não corre não. Gurizada, não vai rodear por cima aqui. Nós já voltamos já. E tá batendo barulho nesse aqui. Foi nesse começo aqui, né? Vem ver eu e o Maicon. Vai indo aí, Maicon. Ô, Maicon. Mas essa porra aí não é bicho não, velho. Gurizada. Vai se inscrevendo no canal e deixa o seu like. Eu vim fazer o que aqui na estação? Eu vim pra mim terminar de gravar Aquele pedaço lá. Gravar pra lá. Que tem muito vagão pra lá. Ô, na raio é por baixo ou por cima? Por baixo, né? Então por baixo tem a estradinha ali. Eu não vou virar aqui, gurizada, com o meu rosto, por causa que tá pegando Vamos ver que barulho que é aquilo lá. Que tá pegando sol. E nós vamos ver que barulho que é esse. E vamos filmar Aquele pedaço lá. Que tá faltando aqui no canal, entendeu? E, gurizada, nós vamos indo pra lá onde tá aquele barulho. Que tá só eu e o Seno, tá? Só nós dois. Só vendo nós dois de pop. A pop tá lá na frente já. E não assustou. Começou a ir batendo. Foi batendo pra lá, entendeu? Eu já ia começar o conteúdo tipo aqui já, ó. Nós tava pela metade ali. Aí eu já ia começar ali, entendeu? Tipo, pra explicar pra vocês que nós vai ver o que tem até no final lá que eu não andei tudo essa estação aqui. Pra quem não sabe, essa estação é a estação do Gama. Luiz Gama. Essa estação tá abandonada desde 1993, se eu não me engano. Porque tem uma casa ali de 1917. Aquela casa que tem ali. Que tem vídeo aí no canal também. que eu vim sozinho aqui. Olha o perigo. Perigoso, né, ô, Maicon? Perigoso. E vamos ver até onde vai lá. Vamos acompanhar, ver esse barulho. Isso aí... Não tem ninguém aqui, cara. Eu já vim sozinho aqui. Se tiver um ventinho grisado aí no vídeo aí, fez meio desculpa, hein. Foi nesse vagão aqui, ó, que começou. De novo? Que barulho é esse aí, cara? Eu não sei nem se pegou no começo do vídeo. Cara, saiu estralando. Começou aqui, ó. Mostrava do risado. Começou nesse vagão aqui, ó, quebrado. Ah, é um urubu, caralho. Não, mas também não. Não sabe se é esse urubu aí. Olha lá, urubu lá em cima, olha lá. Fiote de urubu, velho. Olha lá, ó. Fiote de urubu. Olha lá, outro barulho. Olha lá. Ô. Ô, outro barulho pra lá. E tem uma Europa ali, cara. Mas fica veaco. Isso aí, você não sabe se é só esse urubu que tá aí, né? Não vai olhar pro urubu, não. Vamos ver lá na frente pra nós já atravessar. Mostrar pra gurizada até onde vai esse aqui. Eu nunca vim pra cá. pra esse lado. Foi a primeira vez. E aí, Mike, o que você me diz do lugar? Vixe, mano. os caras da estação, velho. É os caras. Este são os caras, nos caras do bruxo aqui. Homem- até que zague E vai pegar o vallado aqui aqui. Tô v��게 vazado aqui. É um boiado aqui embrisado pra gravar, meu Deus do céu Peraí, peraí Eu escuto o barulho de maçarico Será que esses caras não escutam nós? Marcos, assustado, velho Morizado, meu Deus do céu Tem uns caras furtando ferro ali, mano Nem vou falar muito aqui no vídeo o que é que esses caras estão fazendo Vambora, moiou Moiou Vamos vazar Foda, velho Cara do céu Os caras estão de maçarico ali, filho Nós não filmamos quem que é Nós não sabemos quem que é Eu não vou ver quem que é Então já é É um boiado voltar aqui, velho Vambora Amorizado Já escutamos barulho Era um urubu Agora nós foi lá pra frente Os caras furtando ferro Você escutou o barulho de maçarico? Mano do céu Vai que esses caras estão armados aí Vai que esses caras estão armados, filho Vamos vazar, mano, enquanto é tempo Vambora Amorizado aqui, velho Morizado, já já eu volto nesse vídeo Vamos pegar a porta Vamos pegar a porta Tá parada aqui, ó E aí, Marcos? Ah, o susto é grande, né? Você é louco aí, gurizada? Chegamos aqui, ó Paramos na frente de uma fazenda aqui Gurizada do céu Eu não vou ficar, entendeu? O que que era o intuito desse vídeo? Eu mostrar pra lá pra vocês Entendeu? Mostrar pra lá Lá pra aqueles outros vagão lá Você viu o tanto de vagão que tem lá, Marcos? Tem bastante Tem bastante É muito grande Eu falo pra qualquer um Tem uns 90 a 80 vagões ali naquela estação Aí o que? No vídeo aí, vocês viram Nós estava indo pra lá Pra seguir o barulho E já mostrar o que faltava de eu mostrar aqui no canal E aconteceu isso aí, entendeu? Os caras cortando uns bagulhos de maçarico Nós escutamos assim Nós falamos uns caras Tipo, por quê? Barulho de maçarico, né? Você viu lá? Maçarico E tipo, nós não vai passar Eu não passo Eu não passo E aí? Eu não passo Será que esses caras estão armados ou alguma coisa? Eu não sei se Quem que é os caras Eu não quero saber E eles vêm esse vídeo também Eu não tenho nada a ver com a vida deles Mas eu apenas faço meus vídeos, entendeu? Eu trago conteúdo aqui pro YouTube E é complicado, velho Favorizado tá de prova Não é complicado, né? Não é complicado gravar esses bagulhos? Não, é complicado É complicado, velho Eu já fui ali na estação sozinho Já gravar vídeo Pra que nem vocês já viram aí no canal Já fui sozinho Que é arriscado Não encontrei ninguém lá Já percebi que tem algumas coisas faltando ali Que eu vou Eu não mexo em nada Eu não mexo em nada Eu não levo nada dali pra minha casa Porque se eu encontrei ali Vai ficar ali, entendeu? Nem que eu encontre uma corrente Alguma coisa Um anel Eu não levo essas coisas pra minha casa Eu não levo No entanto Eu já encontrei alguns vídeos meus Eu não levo Porque eu não sei de quem que era Eu não sei se é negócio de despacho Entendeu? Mas fica assim, gurizada Eu vou deixando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou tentar trazer pra vocês De novo Vou arriscar É arriscado, não? É arriscado Vamos voltar lá qualquer dia Nós não vamos falar o dia aqui no vídeo Vou voltar lá Não tem ninguém com nós, ó Nós vêm sozinhos Porque não é todo mundo que quer vir, não Não é todo mundo que arrisca de ficar vindo Tem uns colegas meus também que participam Tem o Fernando Tem o Matheus Tem o Lucas O Maicon aqui também já tá participando dos vídeos Ele acompanha o canal lá Ele pediu pra participar Vou deixar ele participar Vou até deixar também o Instagram dele na descrição Que é todo mundo que participa aqui Eu dou um crédito, entendeu? Eu deixo o Instagram Eu deixo o canal também, se tiver Você não tem canal, né? Não, não Vai criar, né? Vai abrir Então Eu ajudo todo mundo, entendeu? Eu não pago Ah, vamos lá que eu te dou tanto Não, não tem isso aí, velho Não tem Porque quando o canal explodir mesmo E tiver uma renda boa Eu vou ajudar quem me ajuda, entendeu? Os gurizada que me anda me ajudando aí Mas espero que vocês tenham gostado Vou deixando o vídeo por aqui Nós estamos meio assustados, velho É louco Sério, é louco Eu pra voltar ali agora vai demorar Ah, pra mim ele também vai dar uma complicadinha É Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau